Seja bem-vindo ao canal Douglas RPG Informática. Eu sou o Douglas, olha aí. Nossa, eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu não sou o Douglas. Você é o Douglas. Então, esse é o Felipe, o canal é Smart Tech. Tem um recado pra eles, não? Tem, você se inscreve no seu canal. Isso. Com certeza. Se inscreve no canal, se inscreve no canal dele, deixa o curtir embaixo aí, o comentário. Comenta. E hoje você vai aprender como fazer um gerador de QR Code com o aplicativo de gerar QR Code. Aí você deve estar se perguntando, Ah, Douglas, mas pra que eu preciso de um código que eu vou te gerar o QR Code? Você vai colocar um QR Code lá, você pode colocar um direcionamento do seu Facebook, do seu site, no meu caso que eu vou fazer. Depois vai ter um vídeo aí lá pra frente, você só coloca o celular olhando o QR Code. Pra quem não sabe quem é o QR Code, eu vou colocar uma imagem, cadê? Pra cá? Isso. Colocar uma imagem aqui do QR Code. Mas você pode só colocar o celular e já direciona você pra um site, pra uma mensagem, o que seja. Entendeu? É bem interessante mesmo. O aplicativo é esse. Você colocou pra gravar já aí? Vamos colocar aqui. Isso. Vamos colocar pra gravar aqui agora. Tá aqui o QR Code. Vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui, www.w. É bom que você já pega e acessa o site lá. Oba. DPJ.com. Ó, domínio americano. E clica em Generator. Ele vai gerar esse QR Code. Como você pode ver aqui, ó. Olha pra câmera aí. QR Code. Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vim aqui com o meu celular. Com o leitor de QR Code. Eu tenho que fazer com o ângulo que vocês consigam ver. É... Deixa eu ver aqui. Assim, se você quiser. E eu vou fazer isso aqui, ó. Passei aqui na frente do celular, ó. Ó, peraí. Encaixar no ângulo aqui, não dá pra ver. A gente tá dando... Não sei se dá pra vocês ver aqui nesse ângulo. Acho que aqui é o que vai dar certo agora, ó. Tá. Ó, vou colocar aqui. Fazer a leitura pra vocês verem, ó. Ele leu, ó. Ele leu o QR Code. Porque uma coisa eu fazer assim, e outra coisa eu fazer muito mais fácil pra mim, ó. Ele leu esse código. Quando eu leio esse código, eu clico aqui, ó. Ir ao website. Que é a mesma coisa que eu digitei lá, tá vendo? Tá vendo? Ele já se direcionou direto pro site, né? Isso, ele já direcionou você direto pro site. Ir para o website. Era pra ele abrir aqui, né? Isso. Pronto, ó. Ó, abriu, tá vendo? Tá vendo? Esse é o mesmo QR Code que eu digitei. É o mesmo... O mesmo endereço que eu digitei dentro do aplicativo QR Code. Então, você pode colocar esse aqui, você pode colocar número, você pode colocar senha. Você pode colocar o que você quiser. Ele vai gerar no QR Code. É um monte de quadradinho que vira um símbolo. Você pode mandar uma mensagem pra pessoa. É como se fosse uma criptografia. Entendeu? E dá pra fazer com o aplicativo também? Esse é o aplicativo também, que ele gera. Você pode colocar também um aplicativo, sei lá, um link do aplicativo. Um link do aplicativo. Você colocou aqui, baixa o meu aplicativo nesse link. O cara vai bater o QR Code e vai cair lá no seu site, lá. Ou no seu aplicativo, na loja Play Store. É bem bacana. Bem bacana. É fácil. É fácil. Você vai ajudar a sua vida. Presta muita atenção que é realmente muito útil. Esse é o futuro do QR Code. Fica meio complicado pra eu mostrar pra vocês assim, porque é interessante usar os dois celulares porque, tipo assim, aqui gerou o QR Code. Então, eu vou usar o outro aparelho pra fazer a leitura. Suponhamos que eu tivesse gerado o QR Code que eu tivesse colocado aqui na tela. Na tela. Eu ia usar o celular pra ler. Então, eu gravei a tela. Vocês viram na tela como é que funciona. Mas é interessante vocês verem também o uso na prática. Entendeu? Esse foi o leitor de QR Code. Espero que ele tenha gostado. Seja útil pra vocês de alguma forma. Eu sou o Douglas. Eu agradeço por ver esse vídeo até aqui. E eu sou o Felipe, do canal Smart Tech. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Douglas também. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho